Como aparecer no For You do TikTok? Hey Berenice, tudo crazer? Seja bem-vindo! Eu sou o T-Ray Piponé e você está no T-Ray Tutoriais. Galera, hoje eu vou ensinar uma configuração do TikTok que você pode fazer pra você voltar a aparecer no For You. Seja seus vídeos ou suas lives. É lógico que não é só isso. Tem mais coisas que você pode estar fazendo, que você pode estar melhorando, como hashtag, trend e afins. Mas o que eu vou ensinar hoje é porque muita gente veio me perguntar e falou assim Pô, as minhas lives não estão mais aparecendo o For You, meus vídeos não estão mais aparecendo o For You. Por quê? E aí eu descobri que tem uma configuração que você pode fazer no seu TikTok que vai melhorar isso. O que que acontece? Às vezes o seu TikTok buga e a sua live e seus vídeos começam a mostrar pra outros países. Por exemplo, no momento que eles estão dormindo ou às vezes passa pra outro país e a pessoa vê que você está falando em português e fala, ah, eu não quero saber dessa pessoa e passa seu vídeo te quebrando o teu engajamento. E é uma configuração muito simples. Então se gostou, já se inscreve no canal e deixa o like. E se inscreve no meu canal de comédia sem nexo total, gente. Vamos lá, galera. O primeiro passo, obviamente, você vai abrir o seu TikTok. Abriu o seu TikTok? E vai na sua página inicial, na sua página inicial, ou seja, no seu perfil. Opa, bugou aqui um pouquinho. Você vai abrindo o seu perfil. Inclusive, esse é o meu perfil principal no TikTok. É o vlog falido. Se você quiser, já segue lá. Então vamos lá. Aí você vai clicar nos três tracinhos. Aqui, você vai em definições e privacidade. Então você vai aqui em privacidade. Você vai em serviços de localização. Aqui vai estar pra você, pra mostrar sua localização. Isso é bom deixar ativado. Ele vai mostrar que você mora no Brasil. Talvez entregue pra mais. Não é obrigatório. Mas aqui que tá o pulo do gato. Você vai clicar em eliminar certos dados de localização. Eliminar. Pronto. Ele vai eliminar o histórico de localização. Fazendo assim com que o TikTok reconheça novamente qual é o seu país. Então se você deixar usar, melhor ainda. Porque vai entregar pra pessoas que falam o seu idioma e que entendem o seu idioma e tudo mais. E é só isso, galera. É muito simples. A partir daí é pra melhorar. Lógico que tem outras coisas que você pode fazer. Mas essa é a configuração mínima. Gostou? Se inscreve no canal e deixa o like. Obrigado. Até a próxima. E tchau.